Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Antes de começar o vídeo, gostaria muito de agradecer e informar que finalmente chegamos aos 500 inscritos, na verdade 501, e se Deus quiser, um dia chegaremos aos mil inscritos no canal. Não pense que faço isso por dinheiro, mesmo porque o número de visualizações que o canal tem não são o suficiente para isso. O que me motiva a continuar as postagens é saber que as pessoas inscritas estão aqui por partilharem o amor que temos em comum, Michael Jackson, que por muito tempo as pessoas o chamavam e o achavam assexuado. Eu amo as mulheres, mas fazer do sexo uma arma de poder ou chantagem é usar de um jeito repugnante uma das graças que Deus nos deu. As pessoas achavam que ele era assexuado, pois confundiam o fato de Michael ser uma pessoa meiga e respeitadora, mas nem as mulheres que passaram por sua vida concordavam com essa teoria. Tatum O'Neill, filha do ator Ryan O'Neill, é considerada como a primeira namorada de Michael Jackson. Os dois se conheceram quando o rei do pop tinha 17 anos e Tatum 12 anos. O namoro durou um pouco mais de um ano, mas terminou em 1982. Eu o conheci no On The Rocks, um clube que era do Lou Adler e do Jack Nicholson, que tinha sido inaugurado no Sunset Strip. Michael tinha por volta de 17 anos nessa época. Ele era em torno de uns 5 anos mais velho que eu. Ele parecia resguardado, temeroso e sozinho. Não muito diferente do que você espera de um mundialmente conhecido artista como ele era. Pelo que me lembro, ele nem ao menos sabia dirigir ainda. E me deu seu número e nós começamos a conversar todos os dias. Longas conversas. Às vezes a conversa se estendia tanto e ficava tão chato que eu colocava meu amigo Wes McGray para falar. Michael continuava pensando que conversava ainda comigo. O assunto que ele mais gostava de conversar era sobre sexo. Eu com 12 anos não tinha muito o que dizer sobre sexo. Tudo que eu sabia era algo do tipo que eu ouvia do quarto dos meus pais que era colado com o meu. Mas o Michael era insistente e curioso sobre isso. Tudo era sexual, mas de uma forma incrivelmente doce e inocente. Ele era uma grande estrela, mas parecia que ele não havia namorado muito e sabia pouco sobre a vida. Uma vez ele veio na minha casa e ele perguntou se poderia subir. Mas depois ele confessou que nunca tinha estado em um quarto de uma garota antes. Ele então sentou na minha cama e nos beijamos. Mas nós éramos muito desajeitados. Eu tive uma paixão avassaladora por pessoas como Dusty Hoffman. Mas naquela época eu só tinha 12 anos e não estava pronta para ter o encontro daqueles. Então eu disse, eu não posso. Michael estava suando profundamente. Parecia tão intimidado como eu estava. Ele saiu da cama nervoso e disse, hum, eu tenho que ir. Foi o mais íntimo que cheguei a ter com o Michael. O que fiquei foi intrigada com os comentários recentes dele na TV, dizendo que o seduzi. Mas que ele era muito tímido para seguir adiante. Eu adorava o Michael, muito mesmo, como amigo. E eu o admiro até hoje. Eu acredito que ele tenha se apaixonado por mim. Sei que ele escreveu She's Out of My Life no seu Above the Wall para mim. Que honra. Na época da suposta sedução, eu ainda estava na puberdade. E o que tinha visto de sexo era muito distante de algo atraente ou indecente. Talvez faça parte da fantasia do Michael ter seduzido ele. E é um pouco triste que ele tenha com ele esse pensamento, mesmo em seus sonhos. Mas isso de fato não aconteceu. Mas a primeira namorada de Michael foi na verdade a cantora Stephanie Mills. Michael Jackson viveu um curto relacionamento com Stephanie entre os anos 70 e 80. A cantora ficou conhecida principalmente por interpretar Dorothy na versão teatral do musical The Wiz. Amei Michael, namoramos por cerca de um ano e meio antes. Ele era a pessoa mais doce, compassiva e amorosa. Muito querido e humilde. Ele nunca disse uma palavra ruim sobre ninguém. Nunca o ouvi bravo com nada. Michael beijava muito bem. E eu o beijei. Era um grande beijador. Ele era muito, muito afetuoso. E eu estava realmente apaixonada. Mills revelou que sua fama crescente e as pessoas que ele começou a se cercar simplesmente não eram algo que ela gostasse. Nós terminamos porque eu não queria ir para a casa de certas pessoas para jantar. Eu não queria fazer isso. Brook Shields. Namoro ou amizade? Brook Shields disse. A nossa amizade aconteceu instantaneamente quando eu tinha apenas 13 anos. Não havia tensão sexual entre a gente. E nada no Michael que pudesse me aborrecer. Ele era como uma criança. Lembro-me de quando nos conhecemos. Ele estava ansioso para se encontrar comigo. E eu pedi-lhe que fosse a uma festa. Eu irei encontrá-lo lá. E quando o vi na festa, ele estava dançando. Dançamos juntos e trocamos números de telefone. Ele me disse que tinha um monte de fotos minhas em sua parede. Michael sempre me presenteou com jantares e joias e nós gostávamos de brincar. Ele me ensinou como fazer o Moonwalker. Até que ele desistiu. Mas eu nunca consegui aprender. Ele foi a pessoa mais carinhosa, honesta, engraçada e pura do mundo. Seu riso era o mais doce que já vi. Se você tivesse que conversar com ele sobre música ou sobre o futuro da tecnologia, Sua voz ficava mais profunda e ele começava a falar. E era como se ele fosse esse gênio. Houve momentos em que percebi que ele iria me pedir para casar com ele. Então eu disse. Você me tem para o resto de sua vida. Você não precisa se casar comigo. Eu estou indo em frente e fazer minha própria vida. Ter o meu próprio casamento e meus filhos. E você sempre terá a mim. Eu acho que isso o fez relaxar. Ele não queria perder as coisas que significam algo para ele. Os dois se encontraram pela última vez em 1991 durante o casamento de Elizabeth Taylor. Michael e Diana se conheceram quando o rei do pop ainda era criança em 1969. Ele sempre teve uma admiração por ela. Mesmo com uma diferença de idade considerável de 15 anos, com o passar da vida, quando adulto, Diana seduziu Michael, que chegou a pedi-la em casamento. Supostamente, Michael Jackson e Diana Ross noivaram duas vezes. Porém, nas duas ocasiões, Ross cortou as asas do cantor. Como era 15 anos mais velha que Michael Jackson, a artista preferiu evitar o escândalo de um possível casamento, algo que poderia prejudicar sua carreira. Apesar de os dois nunca terem tido relações sexuais, amigos próximos afirmam que Michael Jackson ficou de coração partido quando Diana se casou novamente em 1986. Mesmo assim, os dois continuaram como amigos íntimos até a morte do cantor em 2009. Embora haja muita especulação até hoje, mas o relacionamento entre o astro e Liz Taylor nunca passou de amizade. Em dezembro de 1984, a comentada turnê Victory, protagonizada por Michael Jackson ao lado dos irmãos, estava em sua reta final, e a atriz Liz Taylor não queria perder a oportunidade. Comprou logo 14 ingressos VIPs para acompanhar o concerto com amigos e seguranças. A experiência, no entanto, foi frustrante, de acordo com o intérprete de Cleópatra. Teria sido melhor assistir na TV, visto que era muito distante do palco. Antes mesmo do fim do show, a artista decidiu sair da arena, desistindo de acompanhar a apresentação. Quando soube disso, Michael ficou arrasado e decidiu conversar diretamente com a atriz. Após horas, consultando profissionais da vida pública, conseguiu o telefone de Taylor, ligando-o no dia seguinte. Michael fez contato e pediu desculpas para a atriz, que não apenas perdoou o rapaz, mas continuou a conversa por mais três horas. Foi o início de uma das amizades mais sucintas da história da fama, com ligações prosseguindo ao longo dos meses. O principal assunto que reuniu a ícone do cinema com o rei do pop foi a exposição da mídia, principalmente pelo início precoce. Elizabeth começou a carreira aos 12 anos de idade, sendo explorada pela mãe para fazer testes e audições. Michael, por sua vez, iniciou com 5 anos de idade, sendo treinado à força pelo pai. Juntos compartilhavam a necessidade de conversar sobre fatores da infância e juventude. Os 27 anos de diferença entre os artistas proporcionavam uma visão maternal da atriz pelos olhos de Michael. Se Michael a enxergava como uma mãe, Elizabeth tinha no amigo uma oportunidade para conhecer novos ares, esbanjando jovialidade. Além de acompanhar fisicamente o cantor durante a maioria da turnê de Endures, contrariando os médicos, a atriz ainda realizou seu oitavo e último casamento em Neverland, tendo a cerimônia inteiramente financiada pelo rei do pop. Quando o músico faleceu aos 50 anos, em 2009, Elizabeth manifestou estar de coração partido no Twitter, logo após a confirmação da notícia. Eu fico olhando a foto dele que ele me deu e que diz Para o meu verdadeiro amor, Elizabeth, eu te amo para sempre e vou amá-lo para sempre. Não consigo imaginar a vida sem ele, mas acho que com a ajuda de Deus eu vou aprender. Acho que ninguém sabia o quanto nós nos amávamos, o amor mais puro que eu já conheci. Oh Deus, vou sentir falta dele. Não pode ser assim. Ele vai viver para sempre no meu coração, mas não é o bastante. Minha vida parece tão vazia. Eu estava colocando minhas roupas na mala para ir a Londres para sua estreia quando ouvi a notícia e ainda não consigo acreditar. Eu não quero acreditar. Tínhamos muito em comum e nós nos divertíamos muito juntos. O meu coração, minha mente, estão despedaçados. Eu amava Michael com toda a minha alma e não consigo imaginar vida sem ele. Apesar da amizade, preferiu não comparecer ao funeral, buscando acompanhar da mesma maneira que os fãs ao redor do mundo fizeram. Dois anos depois, em 2011, Taylor faleceu aos 79 anos em decorrência de problemas de insuficiência cardíaca crônica. A atriz foi enterrada no cemitério Forest Low em Glendale, em Los Angeles, onde está também o corpo de Michael Jackson. Em 2017, Tatiana foi contratada para fazer o papel de namorada do rei do pop no clipe The Way You Make Me Feel. Mas a relação acabou não ficando só no clipe. Ele dizia pequenas coisas que eram doces, românticas, até mesmo sensuais. Fizeram uma turnê juntos por uma semana em Kansas City. Em uma das apresentações, Tatiana o beijou na boca. Quando dei por mim, ele tinha suas mãos em meu quadril e fomos presos a um beijo. Aqui está um segredo. Ele beijava muito bem. Após esse acontecimento, o empresário de Michael Frank Dillian a demitiu e ela nunca mais pôde falar com ele. Michael e Diana se conheceram em 1988, iniciando uma amizade que durou por toda a vida da princesa. Ambos eram confidentes em dois assuntos em comum. O assédio da mídia, vivido diariamente por ambos, e a família, no qual ambos passaram a dedicar ainda mais tempo durante a década de 90. Michael chegou a relatar. Eu ainda era casado com Liza Mary e Diana me acordava geralmente tarde da noite, principalmente depois das três da manhã. Então, ela me segurou por horas um telefone. Ela falou sobre as crianças e a imprensa. Michael sentiu que ela era a única pessoa no mundo que poderia entender sua vida em termos de não poder ir a lugar nenhum e as histórias da mídia saíram do controle. A intrusão na vida privada sem privacidade alguma, as crianças sendo perseguidas. De acordo com o funcionário, o cantor parecia apaixonado com a humildade e empatia da ex-monarca. Michael chorou incansavelmente após ouvir pela televisão a notícia do falecimento da amiga íntima. chocado, ainda adiou uma apresentação agendada para o mesmo dia enquanto cumpria a turnê History. Quando voltou aos palcos, ainda fez questão de dedicá-lo uma mensagem. Em meu coração, eu dizia amo você, Diana. Brilhe e brilhe para sempre porque você é a verdadeira princesa do povo disse o artista nos palcos. Apesar da dor, não compareceu ao funeral na Inglaterra para honrar os compromissos musicais, mas conseguiu ir à cerimônia de memorial à Diana feita em Los Angeles. O mundo inteiro se surpreendeu em 1991 quando Michael Jackson chegou à cerimônia do Oscar acompanhado por Madonna. O relacionamento entre os pop stars durou apenas três encontros e Madonna revelou recentemente que apenas beijou Michael Jackson. Ela admitiu o breve romance com Michael Jackson que era tão tímido que ela que teve que o beijar. Se você quer saber a verdade, fui eu que tomei a iniciativa porque ele era um pouco tímido. Ele foi cúmplice voluntário. A cantora entregou e acrescentou que foi preciso uma taça de chardonnay para que Michael relaxasse. Eles, inclusive, só se beijaram uma única vez mas Madonna diz que o beijo foi na boca e de língua. O chardonnay faz maravilhas. Michael Jackson revelou que quando o astro a convidou para participar do clipe In The Close ela disse para um músico se vestir de mulher e ele não gostou nada. Edmonds, produtor e amigo pessoal de Michael reproduziu a fala do astro. Babyface você acredita que ela quer que eu me vista como uma garota? Nunca farei isso ela queria que eu mudasse tudo. Segundo o produtor o astro ficou maluco com a ideia. Jackson não aceitou a ideia e mudou o clipe substituindo Madonna pela modelo Naomi Campbell. Jackson disse sobre Madonna Ela não é uma pessoa legal. O desgaste da relação pode ter surgido durante o encontro no início dos anos 2000. Madonna estabeleceu a lei para mim antes de sairmos explicou o artista. Ela disse não vou para a Disneyland é certo? Isso está fora de cogitação. Aí eu respondi não pedi para ir à Disneyland depois disso segundo Michael Jackson a cantora falou que eles iriam para um restaurante e depois iriam um clube de striptease. essa conversa foi um dos motivos para o dono de Thriller cortar laços com Madonna. Não vou a um bar de stripping onde se cruzam não vou lá afirmou o artista se será assim esqueça isso tudo. Depois ela escreveu algumas coisas maldosas sobre mim na imprensa relembrou Michael Jackson e eu escrevi como ela é uma bruxa desagradável após ter sido tão gentil com ela. Além disso um dos principais rumores sobre a relação dos astros é que Paris filha do rei do pop seria a filha da Madonna. Desde a infância a menina apresenta diversas semelhanças físicas com a rainha do pop no entanto não se sabe se o relacionamento ultrapassou os beijos roubados. De acordo com uma entrevista do ex-guarda-costas de Michael Matt Fitz o cantor teve um caso secreto com Whitney Houston e até sonhou em se casar com a diva americana. Ele se apaixonou por Whitney depois de uma série de brincadeiras em seu rancho Neverland e nunca se recuperou quando ela terminou. Na época Whitney praticamente se mudou para o rancho de Michael. O envolvimento foi como de qualquer outro casal jovem mas Michael disse mais tarde que ele sempre esperou que o relacionamento fosse mais longe e que ele sonhava em se casar com ela. nos anos de 1990 Xuxa se encontrou com Jackson na famosa mansão de Neverland e descobriu que o músculo era fã dela. O astro conheceu o trabalho da apresentadora e até mesmo quais eram os hábitos alimentares dela como por exemplo a escolha de não comer carne. Ele apareceu botou a mão no meu coração e disse O Xuxa e deu um beijo na minha mão e eu fiquei dura lembrou a eterna rainha dos baixinhos. Aí sentamos naquela sala enorme e ele começou a falar comigo que sabia que eu gostava de bichos que trabalhava para crianças ele só falava só falava e no que ele estava falando eu quase não prestava atenção pensava caraca olha onde eu estou ao final do passeio já sem a presença do astro a famosa recebeu a proposta o empresário dele falou para Xuxa a gente tem uma proposta para fazer para você para carregar os cílios do Michael no seu ventre assinar um papel e se casar com ele ter uma união a resposta do meu agente para ele foi ela sonha em ser mãe mas ser mãe não ser alguém para levar só Michael Jackson e Liza Mary se conheceram em 1974 quando Michael tinha 17 e ela 6 o rei do pop já detinha fama e dinheiro devido ao grupo musical formado com seus irmãos os Jackson 5 pela diferença de idade não mantiveram contato mas se reencontraram novamente no início da década de 1990 com ambos já adultos na época Liza era casada com um músico chamado Danny Q com quem teve dois filhos logo após o divórcio em 1994 Liza e Michael se aproximaram e começaram o namoro sob muitos holofotes da mídia já que nessa época o astro era acusado de ter abusado sexualmente de um garoto de 13 anos o repentino envolvimento de Michael Liza fez com que o relacionamento entre os dois fosse tido como de fachata por parte da mídia e do público como se o casal tentasse colocar a acusação de pedofilia sobre o tapete mas amigos próximos e a própria Liza fazem questão de defender os tempos de casal de acordo com Liza ela e Michael tiveram momentos íntimos selvagens antes mesmo do casamento de maneira que ela pudesse confirmar que o cantor realmente se interessava por mulheres diferentemente dos boatos que afirmavam que o mesmo era homossexual ou assexual Liza Mary por sua vez manifestou que teve os melhores orgasmos de sua vida junto a Michael mas que seus hábitos excêntricos também marcou a intimidade do casal em uma conversa com uma amiga a ex-esposa relatou que o músico fazia sexo em pé e gostava de dar gritos no momento do ato a postura de Michael na cama era apaixonada e intensa tinha alguns hábitos específicos como solicitar que Liza Mary usasse joias durante os atos sexuais do casal e só se relacionar com a luz apagada Michael tinha uma amizade com Debbie Rowe que era enfermeira no consultório de seu dermatologista e tratava a pele vítima de vitíligo do astro desde os meados da década de 80 de acordo com Debbie Rowe o cantor ficou devastado por causa do divórcio com Liza Mary eu estava tentando ajudá-lo disse Rowe que foi casada com Michael por 3 anos na década de 1990 eu disse qual é a coisa que faz você ficar mais triste e ele disse eu nunca tive filhos então lhe disse deixe-me ter um filho com você você pode ter a alegria de ser pai ela disse que Michael pensou sobre isso por algumas semanas antes de concordar embora Michael estivesse já separado de Liza Jackson teve um filho com Rowe mas ela sofreu um aborto espontâneo e perdeu seu bebê em março de 96 após passar por essa aprovação e seu primeiro divórcio ser finalizado o rei do pop se casou com Debbie em 13 de novembro de 96 em Sydney Austrália Debbie é mãe de dois dos três filhos de Jackson Prince de 1997 e Paris de 1998 o casal se divorciou em 8 de outubro de 99 com Debbie dando direito a custódia total das crianças a Jackson Michael queria ser pai eu não assinei para ser mãe que eu amava muito e ainda faço que eu queria que ele fosse um pai eu queria que ele tivesse tudo que ele não teve ao crescer queria que ele experimentasse com seus próprios filhos como um pai Michael Jackson foi incrível ele era tão carinhoso disse ela a atriz disse ter conhecido Michael em 1998 durante as filmagens do clipe Ghosts ele amava as mulheres e não era sexuado como muitos afirmam Shayna foi uma das mulheres a permanecer mais tempo com Michael Jackson eles namoraram por 4 anos ela comentou que o cantor não era sexual como muitos acreditavam e que ao contrário era um amante maravilhoso e experiente e que nenhum homem nunca irá se comparar a ele existe a hipótese de Shayna ser a mãe nunca revelada do filho mais novo de Michael Blanket você se engana de novo quando pensa que essas foram as únicas mulheres a passar pela vida do rei do pop Michael Jackson também já namorou uma fã chamada Joanna Tumai outra mulher com o nome de Monique não se sabe muito sobre ela e os seguranças da casa de Jackson afirmam que houve um relacionamento entre ele e a babá de seus filhos Grace com certeza houve outros relacionamentos de Michael que não vieram à tona na mídia mas Michael sempre procurou ser discreto em seus relacionamentos e algum desses teriam dado frutos dizem que dos três conhecidos filhos de Michael apenas Blanket seria filho biológico Prince e Paris seriam filhos de Debbie com a ajuda de um doador com tantas mulheres que passaram pela vida de Michael será mesmo que somente Blanket é seu filho biológico muitos dizem que Homer Barty de 38 anos um rapper e dançarino norueguês é filho de Michael Jackson Joey Jackson pai de Michael teria admitido em 2009 que Homer é de fato filho de Michael ele parece e dança como Jackson disse a ele ao News One acrescentando que sempre soube que Michael tinha um quarto filho mas será Homer essa criança? seu pai Reese e sua mãe Pia conheceram Michael na Tunísia onde Homer então com 11 anos chamou a atenção de Jackson com sua representação de Jackson A família acabou se tornando amiga íntima de Michael e também trabalhou para ele nos Estados Unidos por um longo período Pia trabalhou como babá de Prince e Reese tornou-se um dos motoristas de Michael Homer negou ser o filho do rei do Pop ele não é meu pai éramos realmente muito próximos ele era meu melhor amigo teria dito a ele a um amigo próximo Homer também tem uma grande amizade com os filhos de Michael e é como um irmão para eles eu pedi para sentar perto de sua família na cerimônia porque me sentia como um amigo mais próximo de Michael e não por ser seu filho explicou mas se Homer não era o quarto filho perdido de Michael quem era vocês já ouviram falar em Brandon Alexander Howard Brandon nasceu em 1981 quando sua mãe a cantora e atriz Mick Howard estava sob gestão de Joy Jackson quando você vê as fotos de Howard uma coisa fica aparente sua impressionante semelhança visual com Michael inclusive seu nome Brandon seria uma homenagem ao irmão gêmeo falecido de Marlon Jackson o irmão de Michael a mãe de Brandon Mick Howard usava Billy como nome artístico o que a ligaria a personagem de Billy Dean isso leva a questões sobre a frase mas a criança não é meu filho no famoso sucesso de Michael em 2014 relatórios afirmavam que havia evidências da paternidade de Michael Howard teria feito um teste de DNA de impressão dentária que revelou uma correspondência de 99,9% com o rei do pop o cantor Aikon que trabalhou com Jackson disse a Larry King em 2014 que acreditava que Howard também era filho de Jackson e agora você continua achando que Michael era sexuado Michael tinha muitas paixões na vida mulheres música dança mas a partir do próximo episódio iremos mostrar outras paixões outros talentos de Michael Jackson não perca até lá que era